que teve operação policial que prendeu executores de uma organização criminosa da região metropolitana. Olha só o que eles faziam. Eles torturavam as vítimas antes dos assassinatos. A polícia investiga os suspeitos desde o início do ano. Dez pessoas já foram detidas, corrigindo. Onze, acabou de me informar que a produção atualizada, onze pessoas presas durante essa operação da polícia civil. Lembrança em forma de silêncio. A operação começou com homenagem ao policial Edler Gomes, morto na semana passada numa ação de combate ao abjeto. Os policiais saíram para cumprir 16 mandados de busca, apreensão e prisão, todos em canoas. Mas a operação acontece desde sexta-feira. O objetivo é combater os homicídios comandados por um grupo que atua no tráfico de drogas e que vinha sendo monitorado desde o início do ano. Eram criminosos, provavelmente, que estavam matando outros criminosos. Alguns desses homicídios foram cruéis, com requintes sórdidos, de arrebatamento das pessoas, tortura e depois a morte. Ao todo, onze pessoas foram presas. Quatro, hoje de manhã. Durante três meses, pelo menos doze crimes que foram investigados teriam relação com esta organização criminosa que atua aqui no município. Nós temos uma testemunha-chave nessa investigação que ela sobreviveu a um dos homicídios. E ela presenciou a tortura. Foram cortados três dedos de uma das vítimas. Os policiais ainda buscam descobrir onde era o chamado quarto negro, que servia de cativeiro e local de torturas até que as vítimas fossem mortas. Quarto negro, local só para a realização de torturas, gente. De provocar o sofrimento das pessoas. São rivais, estão no mundo do crime. Mas percebem a crueldade desses bandidos? Acabei de falar da facção que surgiu aqui na Zona Leste de Porto Alegre. É a mesma facção que atua em Canoas. A mesma facção que atua em Canoas. Alvo do combate especializado da Polícia Civil. Doze mortes desde o mês de abril. Doze execuções relacionadas a um outro grupo rival. Aí você está em casa pensando, mas é bandido matando bandido, Xemalha. Só que essa situação toda de descontrole por parte da criminalidade é o que alimenta a compra de mais armas. A guerra que muitas vezes mata inocentes. Tivemos no final de semana aqui dois casos de pessoas inocentes que cruzaram o caminho das balas criminosas. Lá em Gravataí, a jovem que morreu no campo do jogo de futebol. E aqui em Porto Alegre, um jogador de futebol que foi executado por engano. O alvo era o motorista do carro. Ou seja, não dá pra pensar, ter esse pensamento simplista de que enquanto o bandido estivesse matando, bandido matando bandido, tá tudo certo. Não tá. Não tá. Isso alimenta muito mais a sede de poder desses criminosos. Estamos aí com a expectativa do retorno de líderes que lá nas penitenciárias federais aprenderam um pouco mais o know-how, tiveram relação direta com facções internacionais. Isso é um grande problema. Por um ponto, acabou diminuindo os índices de criminalidade aqui, mas eles foram pro cursinho, né? Eles foram pra universidade, que são os presídios federais. Essa ligação com bandidos ainda mais experientes e mais inteligentes, a mente criminosa, é uma faca de dois gumes, né? É difícil a gente tentar realmente pensar em situações, em soluções pra combater a criminalidade, com a estrutura que se tem hoje nas cadeias gaúchas, a estrutura hoje que o Estado disponibiliza também pra polícia civil, pra brigada militar. Esses aí são verdadeiros heróis. Arriscam a vida pra defender você que tá nos acompanhando, pra me defender, pra defender as nossas famílias e tentar fazer justiça de uma vez por todas.